Atenção, atenção, gente! A Alemanha tá com tudo! A Alemanha tá com tudo e quer se tornar o maior apoiador da Ucrânia. É. E agora até eles vão atrás, não só, de munição, como no Brasil, né? Pedindo munição ano passado, vocês lembram ainda, talvez, né? Esse ano. Não, agora eles querem comprar de volta o Leopardo 2. O tanque Leopardo, não 2, 1, gente, gente. 1, aquela versão bem, 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 bem antiga. E passar adiante para o exército ucraniano, para o nosso querido, amado Silensky. E assim, a Alemanha está se tornando cada vez mais envolvida nesse conflito. Até que uma hora não consegue mais se tirar disso. E agora, então, já na cúpula da OTAN, na Lituânia. Talvez vocês acompanharam, né? O nosso ministro, que há poucos meses está no cargo, né? De defesa alemão, anunciou outro, mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia. Esses pacotes, pelo que eu percebo, assim, saem semanalmente, né? É, gente. Sempre de novo, se tira mais um pacote aqui, mais um ali e mais bilhões aqui, mais outros bilhões de lá, né? E assim adiante, né? E eles prometem coisas que, muitas vezes, né? A gente pensa, meu Deus, o que é que eles estão prometendo ali, né? Mas então, agora, a fabricante de armas, o chamado Rheinmetall, a empresa grande Rheinmetall, comprou vários tanques Leopardo 1, de segunda mão. Eles compraram de volta, né? Receberam a ordem do governo alemão e negociaram e agora compraram o tanque Leopardo 1, de volta. Eles serão usados para reforçar o exército de Silinski. A fabricante de armas alemã, Rheinmetall, comprou 49 tanques Leopardo 1. Usados de um negociante, mais uma pessoa que vai se beneficiando muito bem, né? Negociante de armas belga para uso na Ucrânia, de acordo com o porta-voz da empresa na semana passada. Pelo menos 30 desses tanques devem fazer parte de um pacote de ajuda militar, anunciado pelo ministro da Defesa, Oscar Pistúrios, durante a cúpula da OTAN na Lituânia no mês passado. Então, 49 eles compraram, 30 é para ser mandado, quer dizer, os outros 19 são assim para tirar as peças, né? Provavelmente, né? Só posso imaginar isso. Na terça-feira, Freddy Versluis, CEO da empresa privada de defesa OIP Land Systems, anunciou a venda dos tanques. Eles que tinham os tanques, né? Que passaram agora para a empresa Rheinmetall, aqui na Alemanha. Ele disse a vários meios de comunicação que os tanques haviam sido adquiridos por um Estado europeu não identificado, mas a gente já sabe, né? Por um preço não revelado. Grandes, grandes mistérios, né, gente? Como sempre, muitos mistérios, né? Mas, enfim, em entrevista ao jornal The Guardian, atenção, gente, atenção, no início desse ano, ele disse, ou mesmo disse, que os veículos antigos, estava se referindo dos veículos, tanques antigos, que agora foram comprados pela empresa Rheinmetall, né? Ele disse que os veículos antigos estavam em más condições, más condições e precisavam de novos motores, amortizadores, sistemas de controle de incêndio e estações de radar, entre outros. Quer dizer, totalmente precisa ser reformado. Isso custa uma fortuna, né? Afinal, são tanques antigos, a gente nem sabe mais se ainda existem peças. Mas, prova-me, por isso, eles compram 49 e 30, só querem mandar, né? Para tentar tirar as peças úteis ainda ali, né? Por esse motivo, apenas 30 dos 49 tanques devem ser colocados em operação. Gente, a melhor Alemanha com os melhores representantes. O Leopardo 1, escutam só. Fabricado pela empresa Krauss-Maffei, na Alemanha, ocidental, entrou agora, vai. Estão sentados? Não! Sentem-se. Entrou em serviço em 1965. Eu fiz agora 56 anos, eu sou do ano 67. Ele entrou em serviço em 65. Há 58 anos, meio século atrás, gente. Você já sabe, né? Que mudança os armamentos militares tiveram durante esse meio século, né? E foi gradualmente desativado. A partir da década de 1930 anos atrás, eles começaram a desativar. Quer dizer, colocaram para fora, né? Porque não, provavelmente, não posso dizer não, né? Provavelmente, eles não desativaram, mas venderam mal. Ou deram de graça, protegeram o mundo. Como tantas vezes acontece, né, gente? O lixo, aquele que não se usa mais aqui, né? Eliminando gradualmente. A Alemanha está cortando benefícios sociais, né? Sob isso eu estou falando sempre de novo para vocês, né? A aposentadoria está sendo cortada, né? Não acompanha mais a inflação, né? Nós temos que pagar cada vez mais, né? Ganhamos menos, etc. E assim estão sendo cortados os benefícios sociais, deixando a infraestrutura desmoronar. Eu já falei para vocês que nós temos milhares de pontes sobre as quais a gente não pode mais andar com pouca velocidade e sim muitas delas com apenas pouca velocidade. Ou a gente não pode mais passar por elas, tem que fazer um desvio. E assim a gente mostra, também fala da infraestrutura que está desmoronando. E reduzindo o padrão de vida de seus cidadãos. Sob isso eu também sempre falo de novo que a pobreza aqui diariamente venha a aumentar drasticamente. Será que agora a Ucrânia se tornará o depósito final de tanques antigos desativados dos quais os outros só querem se livrar? Pensam bem. Entrou em serviço 58 anos atrás, gente. E agora eles querem fazer um bem? E mandar mais 30 tanques dessa época contra os russos. Não, me diz, gente. Coitado, coitado desses militares ucranianos. É. Coitados deles. E outra coisa. Será que eles estão se livrando desse, na verdade, lixo já? E quem pagará por isso? Certamente não será a empresa Raimertal. Ah, agora sim. Agora me lembrei. Claro, não pode ser a empresa Raimertal. Já que foi dado a ordem pelo governo. Então, quem é que vai... O contribuinte alemão. Nós que vamos novamente assumir essas ordens que o governo faz. Gente, forte abraço. Do absurdo. Estão aqui, mão no coração. Até no próximo vídeo. Boa madrugada aqui para todos vocês. Até mais.